A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 1 a 10 Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora, e depois de fazê-las sair, caminha a sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um belo retrato do bom pastor, ele mesmo é a porta, conhece as ovelhas pelo nome, vai à frente, as ovelhas o seguem. Ele veio para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Ele respeita profundamente a vida de cada uma das ovelhas do seu rebanho. Sabemos que quando Jesus contou essas parábolas do bom pastor, o ambiente era muito carregado para o seu lado, porque as pessoas logo entenderam que quem veio antes podia ser identificado com esses mercenários, que fazem as coisas por dinheiro, apenas por pagamento, mas não fazem com a gratuidade da entrega livre que o pastor tem a respeito das suas ovelhas. É com esta liberdade que nós nos sentimos no início desta semana aconchegados, acolhidos, aquecidos, no regaço do Cristo, o bom pastor, e nos colocamos à sua disposição para que em nossa vida, nós, sabendo-nos reconhecidos por ele, conhecidos pelo nome, nós o sigamos. E também conheçamos as outras pessoas, testemunhando a elas a vida verdadeira que Jesus nos oferece. É a palavra de vida eterna. Música 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 Legenda Adriana Zanotto